E aí pessoal, começou mais um Pé na Rua comigo e com o João Bobão. E o outro João, de verdade, o João Vitor, tá na Índia arrasando, viu? Ele mandou mais matéria pra gente hoje, tá muito legal. Que matéria é essa? Bom, pra saber, tem que ver o Pé na Rua, então fica ligado, beleza? Praia ou balada? Nas férias de verão, eis a questão. Se eu caio na baladinha até altas horas, eu não vou conseguir levantar cedinho pra praia, né gente? Agora, se eu ficar na praia o dia inteirinho, eu também não vou conseguir sair a noite de tão quebrada. E aí, praia ou balada? O que fazer, João, diante dessa questão? Não quis responder. Agora sim, senhora editor, tô aqui com dois homens bonitos na praia em Santos, que delícia, gente. Nós, jovens, vivemos no verão, nas férias, um dilema básico. Não tão básico assim, mas praia ou balada? Praia. Praia. Uau! Praia, com certeza. Balada. Balada, mas final de semana, né? Com moderação. Praia ou balada? Praia, sem nenhuma. Os dois. Balada e praia. Se diverte a noite, vem se refrescar na praia de manhã. Eu não sei o que seria. Quando você não tem muito excesso, você consegue. Você faz a praia de dia e a balada de noite. Isso sim, mas tem gente que vai à noite pra balada e fica até, sei lá, às seis da manhã e não vai conseguir levantar às sete pra praia, por exemplo. Dá pra pelo menos acordar umas dez, onze. Aí vem de tarde. Dá pra deixar, ficar dormindo o dia inteiro. Olha isso, aí você já acorda na hora da janta, você não fez nada. Vem pra praia direto. Tá na praia de manhã pra cedinha é muito bom. Aí quando for umas duas, três horas, vai embora pra cá, tomar banho, dorme, pra a noite tá pronta. Entendi. O negócio é ficar até às sete da manhã na balada, engatar na praia. Eu cansei só de te escutar, menina. Na praia a gente tá investindo na saúde. Na balada a gente vai dançar, vai curtir, vai pegar as meninas e é assim. Balada é só dança, dança em casa, se você quiser. Praia é mais gostoso, tem sol. Dá pra nadar. Gente nova também. É o remédio, né, do dia anterior. Se tiver sol, eu prefiro praia. Só cuidado com o sol. E chegou a hora tão esperada, gente. As aventuras do João na Índia. O que será que ele aprontou, hein? Vamos ver o que ele mandou? Fala aí, João. Fala, Gabi. Beleza? Bom, eu continuo aqui na estrada. A gente tá indo agora pro Rajastão. E o Pé na Rua Índia começa agora. Agora! 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 Bom, Gabi, agora eu tô aqui no Amber Forte, que é um forte fundado há 400 anos na cidade de Jaipur, que é a capital do Rajastão. Olha só que bonito! Descobri um passeio bem legal pra turista, com uma paisagem linda, que é a cidade de Udaipur, considerada a Veneza do Oriente. Olha o meu irmão profissional. Nossa, que incrível, João. Bom, Gabi, bom, galera. O Pé na Rua Índia de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais. E segunda, eu volto pro Brasil, porque eu já tô morrendo de saudades. Um beijo, tchau! Agora eu quero saber, gente, de uma música que combina mais com praia. Jack Johnson. Jack Johnson. Jack Johnson. Vamos cantar, então, vai. Upside down. Você falou quem pra amar comigo? Nossa, nossa, assim você me mata. Aê! Tirei a música dela. Agora eu quero uma música que combina com balada. Ah, eletrônica, né? Com certeza. David Guetta, todas. Música de balada, putz putz. Estão ouvindo, gente? Vai lá! Bem esquerda na balada. Vai lá! Sério, sério, sério. Sério, sério. Sério, sério. Sério, sério. Sério, sério. Você fugiu, né, cara? Gente, putz, sério, 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 sério. A dica de hoje não é um livro, nem um CD, nem um filme, muito menos um lugar legal pra conhecer. A dica são cuidados importantes que temos que ter com a gente mesmo no verão, especialmente estando aqui, ó, na praia. A primeira coisa é evitar o sol a pino, aquele que vai das 10 às 16. Prefira sempre sair de manhãzinha ou ao entardecer. E se não tiver jeito, guarda sol e muito filtro solar. Aliás, filtro solar sempre. Outra coisa muito importante é a hidratação. Beba sempre bastante líquido. Não deixa a sede de reclamar. Ah, e evite bebidas com álcool ou muito açúcar. Elas fazem a gente perder ainda mais líquido corporal. Prefira uma alimentação leve. Frutas, saladas e se der um sorvetinho pra refrescar. Roupas, sempre as mais leves, pra facilitar a transpiração. Quanto mais folgada, melhor. E não esqueça um chapéu ou boné e também óculos escuros, como os do João. Ah, e sempre que possível, lave o rosto, nuca, mãos e braços. Tome uma duchinha fria, banho de piscina ou de mar pra se refrescar. Pra conhecer um pouquinho mais essa e outras dicas, vai lá em cemais.com.br barra pé na rua que tá tudo lá, beleza? Ô, João, você passou o filtro solar, cara? Você viu, né? Tem que tomar cuidado. Você que é branquelo, então? Nossa, mais branco que um palmito aí já viu, né? Praia é saúde, sol, natureza e... Amor, paz. Mulher bonita, com certeza. Viver, curtir demais. Pelazer, diversão. Meditação. Alegria. Família, diversão. Beijo na boca. Curtição. Fica deitado na cadeira. Balada é produção, somzão e alegria. Pegação. Mulherada. Novos amigos. Festa. Curtição. Diversão. Lazaração. Gente de camisa polo, dançando. Tá gostando? Irado. Vamos ser com ela em geral? É bom. O pé na rua de hoje tá acabando, mas antes vamos lá mandar beijinhos, né, João? Pra Débora, que mora em Porto Velho, pra Caroline, que mora em Sobrado, e pra Gilda, que mora lá em Acajutiba. Meninas, um grande beijo. Bom, agora sim, o pé na rua tá acabando, mas lá em cemais.com.br barra pé na rua, ele continua. E, ah, mande e-mails também, através do Fale Conosco, beleza? Fale pedir beijinhos, elogios, críticas, o que você quiser. Antes de ir embora, eu quero saber o seguinte, praia ou balada? Onde você é mais você, hein? Na praia. Acho que na balada, que aqui eu fico um pouco com vergonha, não quero ir na blusa, na balada é tudo escuro, acho que é melhor. Acho que na praia. Na balada, sem dúvida, pra dançar, é bom demais. Na praia. Na balada. Na praia. Na praia. Na praia. Porque a praia é mais à vontade mesmo. Mais livre, mais tranquilo, tem como jogar uma bola. E você, onde você é mais você, na praia ou na balada? Ou na Globo? Na cultura, acho melhor. Só de não ter o salto, já tá bem mais tranquilo. É porque eu sou uma tosco pra ir na balada, não combina, não. Saúde, né? Porque praia é mais família. Contato físico com a galera, contato físico com o pessoal, assim, energia positiva. Se nada, deita e fica na sua. Agora sim! Tchau! Fala tchau, João! Tchum! Aê, João!